Ô moleque, você tá pesando em passar nessa cara limpa sua? Não sabe? Gente, mas já é carnaval. Eu tenho uma chiquinha pra você, vem cá. Esqueci de falar que é da Lojas Rede. Bora! E se preparem porque são vários produtinhos a partir de R$ 9,99. Bora lá! Adesivos faciais, só R$ 9,99. Presilhas e tiaras a partir de R$ 6,99. Maquiagem neon, bem colorido, R$ 14,99. Glitter, e óbvio que não pode faltar, é o principal, a partir de R$ 13,99. E olha só esse conjunto com 12, só R$ 11,99. Paleta de maquiagem a partir de R$ 17,99. Tinta spray pra colorir o cabelo, R$ 16,99. Lápis de olho colorido, R$ 5,99. Esmaltes a partir de R$ 2,99. Arrasou na cor, na maquiagem e nos acessórios? Agora se liga nas dicas para proteção. Desodorantes Rexona e Nivea, só R$ 11,99. Protetor solar é um dos mais importantes e não pode faltar, gente. Muitas opções a partir de R$ 19,99. Várias marcas de repelente, que é muito importante, a partir de R$ 13,99. Ninguém quer dengue, né? E falando em segurança, kit de preservativos a partir de R$ 3,19. Agora, caso algo fuja do controle, a fralda está por apenas R$ 36,99. Curtiram? E tem muito mais, viu? Então corre, porque são mais de 80 lojas em todo o estado de Minas Gerais. Agora, não tá com tempo pra ir até uma loja? Não se preocupe. Compre pelo site lojasrede.com.br, no app ou no WhatsApp. E receba na sua casa em até uma hora, gente. Já pensou? Super fácil. Então, bora pra folia! Tchau, tchau! Tchau, tchau!